Chua-zeiros, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um replay aqui com aqueles jogos clássicos, aqueles times que todo mundo queria ver se enfrentando E hoje, nada mais, nada menos do que Boston Celtics O Boston Celtics de 85 e 86 contra Boston Celtics de 2007 e 2008 Sim, aqueles times clássicos Larry Bird, cara, eu sou amigo, pra quem não me conhece Eu acho que foi um pouco aqui no canal, eu sou muito fã do Larry Bird Contra aquele time maravilhoso de Kevin Gardner, Paul Pierce, puta timão Vai ser um jogo épico E como eu sou muito, mas muito fã do Larry Bird Eu vou jogar com o time do Larry Bird porque eu quero que ele ganhe, tá? Se você é do outro time, vai perder, já vou te avisando Mesmo esqueminha de sempre, modinho Hall of Fame E é isso aí, bora no gameplay Antes de começar o vídeo, eu tenho dois recadinhos importantes O primeiro, segue aqui, ó As nossas redes sociais do canal Chua, da Gabi, do Gui, da Carol A minha rede social, tá vendo aqui do lado de direito aqui as metas? Se bater essas metas, vamos fazer uma ação pra você concorrer a uma camiseta do Harry autografada Segundo recadinho importante, já deixe seu like Que isso fortalece muito o canal Você que curte, tem muita gente que pede e entra aqui no canal Então já deixa o seu like Fala assim, pô, curti muito Deixa aqui nos comentários quais clássicos você quer ver Essa série ainda vai continuar Então já deixa aqui, ah, eu queria ver o time do Miami contra o time do Lakers Os times do Lakers se enfrentando Então deixa aqui nos comentários qual você quer Vê uma questão aqui Naquele primeiro gameplay que tá aqui, ó Que foi Golden State contra Chicago Bulls Eu usei a psicologia reversa, né? O que o Guilherme escolheu Eu joguei com o time oposto Eu vou fazer a mesma coisa aqui Já que foi no início que eu gosto muito do Larry Bird Vou jogar com ele, não vou Vou trocar Vou jogar com o outro Boston Service O de 2007 e 2008 Vamos, vamos ganhar Boston Larry Bird, agora você não vai conseguir nada, moleque Vamos lá pra cima Ah, tinha conseguido perder na bola Não gostei Sai fora, Johnson Ah, Roger Rondo, moleque Isso, já roubou Roger Rondo já roubou, moleque Vai pra cima Vai pra cima, Ray Allen Toca pro Rondo Vai pra cima, Rondo Eita, que time que sabe o que fazer, né? Falta Vai pra cima, ei Vamos lá, vamos lá Pode vir, pode vir Ray Allen tá aqui te esperando Ai, quase Fecha, fecha o maquete Fecha o maquete Isso É tudo nosso Boa, Rondo Nossa, que lixo, Rondo Até fora, Larry Bird Nunca Isso Isso Vambora Vai pra cima 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 Não, Rondo Fecha, fecha Não Calma aí Você vai receber aqui Isso Ganha aí, ó Já gira ainda Posso ir baixo? Ah, não, gente. Não, não, não. Ah, não, eu abri demais. Ai, quase eu toco. Isso, Real. Fecha. Tudo bem. Três pontinhas só. Só protege, só protege. Isso. Ah, não. Que injusto. Isso. Tocasso. Vai pra cima. Vambora. Joga ela na frente. Vai pra cima. Moleque. Monstro. Nove segundinhos. Protege. Protege. Protege o homem. Protege o homem. Bando de novo, Tocasso. É... Kevin Garnet. Caramba. Bora pro segundo quarto. Vamos lá, hein. Isso. Vamos, time. Vamos lá. Um pontinho. Tornamos bem. Vamos, Rombo. Isso. Já manda aqui no Garnet. Já manda aqui no Garnet. Devolve. Nossa. Toma essa de três. Toma essa de três. Só protege, só protege. Fecha, fecha ele. E o... Cara, mentira. Só fecha, só trava. Só fecha, só trava. Isso. E se esse é o melhor look que você pode ter no Garnet. Bum. Estamos vivos. Estamos vivos. Eu acho que nós sabemos o que é que não é um high percentileiro. Isso pode fazer isso muito mais fácil. Roubou. Aí ficou fácil. Ah, não. Olha isso que eu tô fazendo. Estão no rebote. Eles estão desesperados. Estão começando a riscar tudo. Falta lá. A gente não está começando até a bater. Eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Aí você não erra, mano. Aí ele não erra. Ray Allen, né? Ele não erra. Pega aqui. Isso. Só trava aqui. Só trava aqui. Só trava. É isso. Uh, quase. Não, é nosso. É nosso. É nosso. Chama aqui. Isso. Vai pra cima. Nossa, que toca. Ai, meu Deus. Meu Jesus Cristo. Vamos ganhar, vamos ganhar. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Só fecha, só fecha aqui. Isso aqui, só protege, só protege. Ele não sabe o que tá fazendo. Só protege, turcas. Só protege. É nossa. Aí, moleque, eu falei. Vai pra cima, poppers. Moleque. Aqui, ó. Três pontinhos, abrimos. Abrimos três. Oito segundos. Aí, é nossa, é nossa. Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Vamos começar o terceiro, o quarto. Estou ganhando de 14 a 11. Três pontinhos. Bora. Já, vamos pra cima. Vamos, vamos lá. Vamos abrir agora a diferença. Vamos abrir as vantagens. Vamos abrir aquela vantagem maravilhosa. Aquela vantagem maravilhosa. Vamos pra cima. Já dá pra quem me engargar. Ok, os caras estão abrindo pra você chutar. Não sei que não chuta a tortasse. Vai, Real. Vai, Real. Manda aí. Manda a tua aí, moleque. Manda a tua. Cinco pontinhos. Isso. Isso. Vambora. Vambora. Vambora, Real, Real. Ah. Aí, abriram meu moleque. Ah. Bela galeta. Ah, não. Que mentira. Isso. Não, gente. Quem é que tá fechando? Quem é que tá fechando o Herberg lá atrás? É senhor, vamos lá. É senhor. Vamos lá. Falta aí. Vamos lá velho, vamos defender direitinho, vai Bela defesa, toma outro topo, tá achando o que? Tá achando que tá onde? Tá achando que tá onde? Vai pra cima o Reale, na cara deles Reale Moleque Tentaram achar o Nerdberg tentando achar, nunca, nunca vai achar Sai fora, Nerdberg, sai fora, sai fora Nossa Vamos, vamos gente, pequenãozinho maroto, vai pra cima Não, não era ali Ai gente, olha essa marcação, sai fora, Nerdberg, sai fora Ah, nunca, nunca, tá achando que é quem, tá achando que é quem, tá loucão Que jogo, meus amigos, já deixa seu like, que esse jogo merece muito, muito like Olha só que puta jogão E ó, pra aqueles lágrados Ralf, hein, tô aqui sofrendo, não são os melhores Mas tô aqui sofrendo, vamos ganhar, vamos ganhar Vamos ganhar agora Isso, já recuperou Vambora, vambora Manda, manda neles Ah, mentira Não acredito que eu perdi essa bola Como é que enrola essa bandeja? Como é que enrola aquela bandeja? Já comecei um benzaço Ah, não acredito Nossa E a falta? E a falta? Tá dando falta a minha Tá loucão, tá loucão Tô sendo jantado no garrafão Caramba, vambora Quatro tontinhas, tá tudo certo Vai, vamos Meu Deus do céu, eu tô sendo jantado Eu estou sendo jantado Eu estou sendo jantado Colocar num sistema ali de proteção ali dentro do garrafão Que não é possível acertar nada Se eu tô no topo Vamos lá, mas calma O jogo não acabou Nossa, a Escolta do Vale também tá entregando esse jogo Estou até com medo de entrar ali Pra não tomar um topo Mas acerta aí, caramba Não é possível Olha isso A bola não cai Mentira Não é mentira Mas aí tá uma completa mentira Nossa, e sendo jantado pelo Larry Bird Não é possível que tenha muito pressão Ele tem muita pressão Que aqui é o Hano O que se chama Marich 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 O que ele tem O que ele tem Eu sei Você não pode ter mais pressão Pre-trôs Do que que um O que é o que é o que é o que é? Deixa seu like se você curtiu esse vídeo Deixa seu like pra qual Deixa nos comentários qual time você estava a torcer E deixa também quais times você quer ver aqui no nosso gameplay Muito obrigado, compartilha com seus amigos Muito obrigado, um beijo e até o próximo programa Tchau